E aí Caraca, mané, tô no Marrocos aí Como é que eu vim parar aqui? Senta aí Vem, vem, senta aqui, vou te contar, ó Senta aí, ó Tá servido Um chazinho, um suquinho, ó Pra você aí, ó Suca pra mim, amigo Tá servido aí, ó Ó, um chazinho pra você, ó Fala aí, boleiro Já veio aqui no Marrocos? E aí, se te oferecer uma proposta Pra jogar no Marrocos Você viria ou não? Eu não sei, depende do, né Depende do dinheiro E é o seguinte Estamos aqui no Marrocos hoje É... Amanhã Eu vou lá no estádio do Iti Haditanger De 50 mil... É... Pessoas, né Capacidade de 50 mil pessoas E vocês vão ver como é o futebol no Marrocos Eles podiam me arranjar um teste, né É a primeira divisão do Marrocos Mas não, vou como torcedor Vou lá no estádio, comprar ingresso Igual na semana passada O vídeo do Valencia Só que vai ser no dia do jogo Vai ter jogo, entendeu Domingo Às 6 horas da tarde Olha no Google aí Iti Haditanger contra um outro time aí E daí vocês vão ver, amigo Aqui no canal do Boleiro Raiz Como é o futebol no Marrocos Onde é que tem isso aí no YouTube? Procura aí, vê se você vai achar Se você achar Eu te dou um like Você me fala lá na foto Que eu dou um like na sua foto lá Se você achar que é do futebol no Marrocos Mas melhor que o vídeo do Boleiro Raiz Não vai ser, diz aí Deixa aí no comentário O que vocês querem que eu faça lá Só não vai falar pra eu fazer besteira Que eu vou ser preso aqui, hein Entendeu? Deixa aí no comentário Ah, Boleiro, grava isso Grava aquilo, não sei o que Beleza? E é isso aí Tomando um chá aqui Um chá marroquino Marroquino nada aqui É... Deve ser americano esse negócio Mas é um chazinho, hein Um dia bonito Vamos agora aproveitar o dia de turista E amanhã é futebol no Marrocos, amigo Beleza? Só esse aviso aí Ah, e pra quem não viu É o Boleiro Raiz foi convidado Pra fazer parte do Rumo ao Pro Canal de 50 mil inscritos Do meu parceiraço Lucas de Paula Me chamou pra fazer um quadro lá É isso que eu tô gravando aqui Aquele futebol Em vários... Em vários lugares Em vários países Em vários estilos Entendeu? Futebol Da primeira, da terceira divisão Da segunda, da quarta divisão Da Várzea Entendeu? E é isso aí O canal está tomando novos rumos aí Agora, no Boleiro Raiz Você vai ter Aquela coisa Aquela palhaçada Do Boleiro Raiz Entendeu? E lá no canal Rumo ao Pro É mais profissional Entendeu? Mas você tem que se inscrever Nos dois canais Se inscreve lá E dá like Também comentário Nos dois canais aí Valeu? Pra quem não viu O último vídeo Do Estádio do Valência Tem a versão Sem cortes No Boleiro Raiz E a versão Profissional No Rumo ao Pro Beleza galera? Se inscreve aí Deixa o like Muito obrigado E vamos aproveitar o dia No Marrocos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não.